O valor do auxílio reabilitação psicossocial foi reajustado para 412 reais. Antes, o valor era de 320 reais. Esse benefício é pago a pacientes com transtornos mentais que saíram de longas internações psiquiátricas no SUS e participam do programa de volta para casa do Ministério da Saúde. Ele é pago por um ano e pode ser renovado quando necessário para a reintegração social dos pacientes.